A gente tinha pegado aqui os elfos da última parte, que tinha atacado a gente E agora a gente vai subir aqui na montanha do Kwik, em direção as florestas aqui E as montanhas aqui de cima, que a gente já tá pegando E é isso, o deserto é nosso praticamente Então Ugg, mano Venha pra cá Winter Tooth Eu vou deixar a porta abrir para os garotos Eu vou deixar a porta abrir para os garotos Aqui também não tem guarnição, hein? Vai ser complicado manter isso aqui Vai ter rebelião em 5 turnos Talvez eu coloque um bagulho pra defender Talvez eu coloque um bagulho pra defender Deixa eu abrir a lista de pedidos aqui Pra ver se tem pra pegar depois, né? Ogren, você Estava indo para cá para a gente bater nos warts depois, né? Inclusive a gente tá com pagina na agressão com o Gríngor, né? Talvez seja a hora da gente quebrar esse negócio E quem é você? Ah, os mercadores do Império Mas dá pra esperar eu bater no Clashashin ainda Ainda Ele vai demorar 10 para poder te atacar, né amigo? Então, vamos quebrar essa bagaça aí Tá bom, tá recrutando, né? O cara com 8 picks pode melhorar essa aqui para liberar os outros trolls Ok Mas Turbo Vamos para... Numas Josefildo Nós não estamos com o Gríngor com o Clashashin ainda, né? Mas estaremos Vamos Eu acho que você já pode atacar aqui, porque... O exército dele tá machucado, né? Que ele brigou com os anões do caos aqui Então só bora Esse ratinho folgado aqui Vitória incontestável Essa realmente não tem nem exército, então Pode ocupar Sumo cefador por natureza Parece que o infame assassino-chefe dos Ashashin Foi decisivamente derrotado Sendo vítima de sua própria malignidade Derrotou o sumo cefador Sdict Tirando de sucesso das ações de heróis mais 4% na região local Atributo Espreitar Tarismã do Vigor Aqueles que portam o Tarismã do Vigor São capazes de tolerar ferimentos e sofrimentos Com muita séria e enorme mortal Essência Global 12% E... Coloca a pilha de caca Repara isso daqui Deixa sem renda por enquanto Vai demorar um pouquinho pra dar renda isso aí Hum... Esse exército tem bastante cara de pedra, né? Então vou colocar o... Sangue de pedra pra você Josefildo Agora esse cara aqui de nome em pronunciável Que tá recutando ainda, né? Flint é o que machucou o muralho dos caras ali pra mim Esse daqui... Pode subir até o cara da caraca ali pra ver como é que tá a situação Você vem pra cá Rasga Tiradente Vem pra cá Vem pra cá Gau... Só vai... Gau... Ok... Agora o lugar é pra gastar dinheiro Vem lá Caracas Gal... Aqui eu só vou esperar o level 4, depois eu coloco o resto do level 3, porque não tem nada além do level 4 né, aqui vai pro level 4 agora Aqui nada, aqui também nada Essa daqui, depois que eu pegar a Numa vai ter rebelião hein E aqui ainda não veio a atualização de arrumar a guarnição da pirâmide negra de Nagashi, esperamos que venha logo, porque ta difícil Mas é isso ai Reforços Ronin ainda, o cara é um Ronin, é um Samurai Skaven Não é Ronin, aquele Samurai solitário Que chama Tem quantos ratos? Sei lá velho O Ronin ele tem vários, mas o Ronin é só um Chefe Uggma Agora a gente vai puxar muito rápido em Vai ser Vai ser Complicadinha, mas a gente alcançou Numa já também Pra pegar as duas deles, então ta de boa Minha deles vai atacar lá em cima Então, só danifica a muralha aqui mesmo De novo Que a gente tem por onde entrar Pega a Quick Eu quero esse ouro Mas bem que você não é o Quick Mas se entendeu Que fica Ae Quatro meses nesse canal de Ishikon Que fica jogando esse jogo ruim Ah pronto né velho Toda vez que eu to jogando uma coisa o cara fala que eu sou Caralho de outra coisa foda velho Obrigado pelo recebimento de quatro meses Junior Valeu pela apoia velho Não esqueci de comprar os tickets de sorteio Dia 1 ai, por ai Não era dia 1 não, no final de semana eu vou sortear No primeiro final de dezembro Qual muralha que ta rompida aqui? Porque essa muralha não rompe É, ai eu fui beitado né velho Essa muralha não rompe velho Não, não, resultou não Só avisando, só pra caso você ter esquecido Mas já comprou esse notebook Tem que ir nesse portão aqui né velho Porque eu fui... Tem que ir nesse portão aqui velho Eu só queria que tivesse quebrado a parada Essas ultradotas Eu meio que eu falei Dá pra usar de povo que ganhe risco e a distância também Vai começar a chover bala ai amigos Hold Estou com quanta resistência 76% de resistência projétil Mas mesmo assim o negócio está louco Cheguei nessa chama do portão Nossa E a fraqueza do estrogal é fogo Isso vai ser uma dor Já está saindo Quero acertar esses caras ali em cima Conseguiu quebrar ele já? Acho que ao invés de quebrar a muralha quebrou o portão Mandou o de suízo, que é o mapa do desastre Já entra aí, vamos embora Não perde esse tempo não I suppose I suppose Lindo Só troca o bonito Eu acho que a gente pode continuar entregar na rima porque tem que trocar lá fora ainda Eu vou fazer o kit de colocar esses daqui Tirado pra cá pra acertar os que estão ali em cima do muro Eu vou fazer o kit de colocar os que estão ali em cima do muro Olha só a ousadia 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 desses caras Talvez é meio difícil de tirar os ossos ainda Os caras enchendo o saco de vocês Nossa E aí É é too mundo pra cá É vindo tudo pra cá Aqui ai tem poucos passos Obrigado se vocês estão presos aí M veulent em cima Iscate essa galera aí De verdade Vocês não conseguem atacar ai A gente todo mundo num lugar aí quietinho. Eita porra, deu morteiro aqui, velho. Vai acabar dia 1º às 15h, a informação daí fim. Nossa, e hoje, é que eu falei pra vocês no Discord lá, né velho? Acordei hoje, tava lá enrolando pra levantar da cama, né? Aí recebi um e-mail. Alguém tentou acessar a sua conta do Kabum. Você reconhece o acesso? Aí eu coloquei, não reconheço o acesso, porque pô, tava da cama, velho. Não lilogei nada. Aí quando você não reconhece o acesso, ele pede pra você logar na conta. É o próprio site do Kabum mesmo. Mano, não vou logar, tá suspeito isso aqui, velho. Aí eu loguei no Kabum depois, né? Mudei minha senha lá, que deu pra mudar bem rapidão. Aí depois eu fui ver o outro negócio, né? Ligue no saque. Saque só não funciona de domingo, liguei lá, não tá funcionando. Ah, fala com o chat. O chat tava funcionando de domingo também. Caralho, os caras realmente estudou, porque pô, o bagulho não funciona hoje, velho. Se tivesse que parar alguma compra aqui, tava fudido. Sorte que não tá pra salvar cartão lá, velho. Mesmo porque eu não vou salvar cartão e sair de compra, pra evitar esses estresses aí depois. Eu vou sortear no começo de dezembro. Eu vou sortear no começo de dezembro. Provavelmente não antes de ir com a promoção, né? Vou ter que esperar virar meu cartão, velho, porque vira de fudida é assim. É, desculpa né, mas guarda pra próxima promoção. A gente faz o que pode. Um pouquinho de chuva de passar meus trocas nessa coisa aqui, hein? Só um pouquinho. Nossa, meu estrelado tá muito ridículo agora, né? Os caras com 70 a mais de ataque corpo a corpo. Olha isso aqui em 114 com o burro, velho. Tem que comparar isso aqui não, velho. Agora que vai ter promoção de natal ainda da Steam. Tá quase aí. Vocês nem vão perder tanto tempo assim. A Steam é maravilhosa. O canal tem uma Luga oficial? Não. Sempre foi minha fotinha aí até hoje mesmo. Agora dá pra arremessar outra. Agora dá pra arremessar outra. Você vai querer na miniatura? Puts. Parece que você tem que cargar a sua miniatura. Esse aqui é clone, né? Os pés do bicho tá brilhando, velho. Eles morrem. Vamos passar ela pro meio, deixa os caras de ouço resolver agora aí. Desce bora. Mas eu bolo alguma coisa assim com o meu cunhado aqui, velho, junto da miniatura, assim. Agora eu não sei onde eu colocaria na miniatura, velho, tipo, sei lá, na base dela, não sei. Aqui a gente pode ocupar. For Chaos! É a pilha aqui, não põe tributo por enquanto, acho que o ouro a gente não sai construir, né? Ok, Uggman, vamos colocar mais armadura pra você ficar tanque. Pele grossa. Criaturas com coraças grossas ou qualquer tipo de armadura natural são ossos duros de moer. Nem mesmo um ataque poderoso passa em suas peles cascudas. E a bruxa do rio a gente coloca velocidade pra virar o ceninha da gameplay, velho. Deixe-me! Você pode colocar especialistas... Ah, relaxa aí, isso aí vai acontecer com todos nós. Pegadinha canal boom, alcança, cara, que azul alcança? Você tá com várias serps, acho que você ia pegar de boa isso aqui Vamos ver Se não conseguir, a gente fala que ia pegar de boa e volta Só tem uma coisa aqui que eu percebi Já que o jogo tirou de novo Pra variar, né Jogo, por favor, né Para de abaixar mais qualidades Deixa eu ver a teoria que a God Hand do Berserk É baseada nos deuses do caos Nunca vi, porque eu nunca vi Berserk O que isso aí faz? É que o Berserk eu vi que não tem final, né Acho que o autor morreu, não sei Agora sim o capacete tá mais definido, tá todo zoado Agora sim salva e vamos lá brigar com o Ronin Vamos dar uma olhada nesses trollos gigantes aqui Eu quero ver se eles realmente são gigantes Trollos gigantes São gigantes? Pode falar que eles são gigantes Nossa Como você é feio Meu amigo Meu amigo Meu amigo Olha o tamanho Olha o tamanho Desse Takape E aqui é a nossa Serpia Esferinas Que acompanha os trollos pra se alimentar, né Então, ok Acompanha a gente aí Vocês Vocês podem quebrar o portão pra mim Aí depois a gente manda aqui os pesos pesados Ah, não Enviu de vanguarda No canal Enviu de vanguarda Aqui atrás também Você pode ficar com o grupo 2 Esse cara abriu o portão pra me dar oi É isso mesmo? Apareça, amiguinhos Deixa a Serpia se alimentando aí agora Enquanto a gente caiu o portão Ah, não vem aqui fora não, velho Deixa eu chegar aí Ou fica aí, porque eu jogo a lua também Pera aí Cara, Game of Thrones eu acho uma série maravilhosa, velho Até um certo ponto aí Que começaram a cagar tudo Lá pela quarta, quinta temporada Mas a série é muito boa Só mais um pouquinho Só mais um pouquinho Aí, opa E agora? Vem a lua marvada Vem imediatamente Tão legal assim Não, pior que nem chegou a passar os livros, Junior Antes de começar a ficar ruim Foi antes Chegou no quarto livro Os caras começaram a se perder já Pra você ver a incompetência É cara, eu não sei se vai fazer muito fiel nesse ponto aí Que você tá achando ruim Porque as obras do Tolkien Pelo menos assim As que a gente conhece Cinco anéis Hobbit Mas Hobbit, na verdade Hobbit não tem nenhum Pro site feminino Então talvez por isso Eles mudem alguma coisa Mas na primeira era Tem a Galadeguel Que é foda pra caralho Então a gente não precisa Criar nada que Não exista Pra agradar esse tipo de coisa Vem tá Então é uma lua marvada Não competition É um Não, mas no Hobbit não tem nenhuma mesmo no Vitor, no livro, pelo menos, no filme colocaram aquela Tauriel lá, é totalmente desnecessário Há todos no portão brigados com a gente Vamos lá, garoto Vamos lá, garotos Tadinho das rataihadas Cara, pode parecer estranho isso aqui, mas sabe qual personagem feminino é marcante da 2ª Era dos Seus Anéis? O Sauron. Sauron gatinha. Vai ter o Sauron gatinha lá. Seduzente e sedutor de dominorianos. É, na 2ª Era ainda assim é um pouco apelão, mas comparado na 1ª é mais um pouquinho pra ir no chão. Os dominorianos é tipo, vai ter um bando de Aragorn, tá ligado? Vai ter vários Aragorn saindo na porrada. Ah, minha expectativa tá alta, precisa sair aí, cara. Eu adoro o universo topo. Eu queria muito fazer uma adaptação dos filhos de Húrin. Que é só desgraça, é só desgraça, tristeza e derrota. Então é o que eu to falando, comparado na 1ª Era, a 2ª Era é um pouco mais pé no chão. Porque eu fui a Noor matando exércitos de Balrog, é difícil de tankar, mas o cara é foda. e a Ceilindra é difícil... Não, de umagmenta... Como cuidsmã maior? E o de uma é extremamente diminuir e se muitas porterasливadas. Estas por honras, elas me sentem ali lá. Eu comprolarbbe a esse astutor, ela terminou, eu abrimei e salvarei sortvelmente. É a fome né velho, tá se jogando do banquete O maior do que a triba! O maior do que a triba! Rampage, aqui! A hora de comer! Ah, eu assistiria tranquilamente a uma batalha infinita do Fëanor solando vários Balrogs Eu assistiria tranquilamente essa batalha Feliz ainda Ia sair caro pra caralho, mas... Assistiria feliz um episódio inteiro dele descendo porrada em vários Balrogs Ou do X1 do Fingolfin com o Morgoth Ia ser um X1 foda, tá ligado? Mesmo o Fingolfin tomando um cacete, mas... Escarpa, volta! Quem tá lutando ainda, parceria? Quem tá lutando ainda, parceria? O maratona e as versões estão estendidas, então eu também... Eu gosto que não é geral assim... Então, velho... Fiquei mal triste que ele teve aquele negócio dos 10 anos de cinema pra assistir Os Anéis de Harry Potter, né? Só que na minha região aqui só tava passando Harry Potter, velho A bosta Porque eu não tive a chance de ver Os Anéis no cinema Eu tinha medo na época Aí eu queria rever agora, né? Vai que eu devia遊ar o meu próprio cara! Ai, caramba! Eu tenho medo dos Orcs, velho É, os Hobbits eu fui todos Mas em Os Anéis eu tinha medo dos Orcs na época Os Orcs dos anéis dá medo, velho Os do Hobbit é... Orc fofinho Por favor, não muda essa aqui Me ajuda! Eu vou te matar! Eu vou te matar! Eles têm medo! É... tem alguém lutando ainda? Tem alguém lutando ainda, 110 Só nos resta pegaram o meio então, né? Destrói o mundo! Vamos lá! Dê-me, Fisk! Vamos lá, eles escolhem um filme antigo pra deixar passar Tem três anos de semana do Senhor dos Anéis Sensacional isso aí Eu iria várias vezes, tranquilamente Eu no cinema não tenho igual É no IMAX então, se tiver IMAX Pronto Os efeitos do Senhor dos Anéis é boa parte deles É tudo prático, então é maravilhoso de você assistir Não é aquele negócio de falar Pô, esse aí é um CGI fudido É muito bem feito esse efeito pra época Até hoje você pode assistir É melhor que muitos filmes de efeito Eu perco que tem três pontos de vitória, né? Tanto que eu fiquei bem triste quando eu fui assistir O Hobbit no cinema Porque, mano, depois que eu vi os orcs dos Senhor dos Anéis Eles falam assim, pô, esse orc é sinistro Olha esse orc que fala catapultos, velho O cara tem uma caveira na cabeça sinistro Parece uma onda da medo, velho Aquele orc fala, what about their legs Meu amigo, esses bichos me seguem e fudeu, velho Aí seguiu os orcs do Hobbit, pô, vamo lá, velho Sério? Só efeito Não tem maquiagem, nossa Mas é culpa da Warner isso aí, né? Warner começando a fazer a decadência dela Apressada que só É, só tem vocês, né? 37 Tem 24 aqui Pra vocês terem noção Os Zofio começaram a aparecer propaganda De pipoqueiro, badlock feminino Sorvete e disseram, ah, tá certo, tem que pagar Tem que pagar de alguma forma ali a sessão Se tem anunciante, melhor ainda Que aí pode continuar esse tipo de projeto Que é mais legal, velho Esse cara vai passar aqui, ó Enquanto a gente persegue eles Deixa eu subir, sobe aí, ó Vai só tomar tirambaço dos ogres que tá esperando Sobe aí, ó Eles vão, não, troço Ah, eles não vão chegar lá Se eles passassem um pouquinho Eu tomava tiro dos caras ali Pena que a Serpia não regenera, né? Então ela vai perder vida pra caramba nas batalhas Ainda mais que o surto Psicótico E pegou mesmo assim Nossa Tem 20 ainda lutando 13 agora Aqui, talvez E o outro ponto de vitória É lá em cima Tem alguém aqui? Vem cá, Serpia Dá uma olhada, né? Vocês podem pegar esse ponto de vitória aqui Aí deixa que a Serpia venha pro outro então Tem um grupo de congido aí, velho Até que eles devem ser um ombro roedor Algo do tipo Parabéns pro esquerdo Tem 13 Contra 135 Trolls E ele tá querendo lutar ainda Parabéns Alguma coisa aqui? Ninguém, velho Quem tá escondendo essa porra? Pegar os pontos e vazar Tinha uma ratalha que tava voltando daqui, mas acho que ela desistiu Mas é que tu gosta mais de Warhammer tem que ser 40k, né? Sim, velho Porque tem mais uma pegada medieval pra mim Embora tenha um monte de coisa que não é da era medieval, tá ligado? Mas Por ter mais essa pegada medieval no estilo do Senhor dos Anéis Eu curto mais um fantasy É quase como se fosse o jogo do Senhor dos Anéis que eu sempre quis jogar, tá ligado? Eu sei que não chega nem perto em algumas coisas Mas enfim Ok Nosso goble matou um pouquinho aqui 460 kills Pode ocupar Põe esse daqui Vamos colocar pilha de caca Ahn Esse daqui Bum Pegadinha canal Bum Vamos colocar pra você Tem que colocar esse daqui Tem que gastar 6 pontos Então põe aqui e no próximo vai liberar Stone Trolls, Lava Trolls, Kill Stone Trolls Se não tem nenhum desses Tem que mudar isso, hein? Pode mudar essa daqui Estrada aqui Ahn Estrada aqui pra dar dinheiro Mas Mas, 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 mas Você vai pra Numans Tem que pegar esse Trolls Tem que trocar esses Trolls sulistas aí, mano Ok, aqui vai tá rebelião no próximo turno Depois eu coloco aquele Markle, vou colocar a corrupção primeiro Acompanhar a hora do Caos Acompanhar a hora do Caos Tomar menos ataque à distância Depois do Markle temos o Josefildo O Josefildo pode vir pra cá Ahn Vamos ver se aqui, falta um turno aparentemente recrutar, ok Vocês aqui Vamos continuar subindo Ok, e aí pra gastar dinheiro agora, onde temos? Será ele de level 4 com alguma? Aparentemente não Vamos guardar o porto Esse aqui vai dar mais dinheiro Os Trolls mais ricos do meu bairro, velho Tô falando aqui, não vou gastar não Porque tem que pegar o crescimento pro level 4 Tá rebelião iminente aí Não, cara, que é azul, hein? Eu acabei de pegar, velho Enfim Já arrebei o leão iminente Joga ótica armada, cansei de ver vídeo legendado Cara, é que não é meu tipo de jogo, velho De verdade Já mostrar esse jogo já A aliança de Orcs e os Skames piratas, velho Acho que é a primeira vez que eu vi esses Skames piratas e tão longe da campanha A aliança de Orcs e os Skames piratas, velho A rebelião tá onde? A inúmeras, exatamente A inúmeras, exatamente Vai botando aqui no chifre de pedra Ai dá pra você começar a vir pra cá, pra coatar A inúmeras, exatamente A inúmeras, exatamente A inúmeras, exatamente Tá batendo aqui no chifre de pedra Você coloca esse aqui Você vai jogar a patrulheira em marcha, mas vamos na ordem aqui Pugman, você pode vir em marcha até o Planalto aqui Minha ajuda de Ice Age vem Agora foi Trosgon, Senhor do Pântano Trosgon, ok Quem que eu vou pegar? Esse aqui Completamente quebrado Esse aqui parece interessante, eu não usei esse aqui ainda Trosgon que tomou controle desse aqui Trosgon que tomou controle desse aqui É tão recentemente Que o que tinha sobrado da mente dele foi completamente perdido Até o tron mais idiota Percebe que tem uma coisa Que não está certa Com esse daqui Dimensão da hora de liderança menos 30% Efeito da hora de liderança menos 8 E atributo inabalável Vai ser esse mesmo Vai ser esse mesmo E qual que é o nome? Trosgon, Senhor do Pântano Trosgon, Senhor do Pântano Não coube tudo? Foi isso que ela disse O Senhor do Pântano Tem cara de anão Tem cara de anão Tem cara de anão Precaria Ela está nos exército do Hugma Aqui Com o Torrão Eu não posso ir um à esquerda Amn Preciso rec Приquetar uma quadra do céu Que esse exército está Tem cara de power Essa institutional Você é o que tem o sangue Troll das Neves? Não, seu sangue é Troll de Pedra. Então tira esse daqui, pega mais um desses, dá para pegar o cara que arremessa osso? Dá. Então tira 3 desse, pega mais um desses que arremessa osso, pega mais 2 desse Troll de Pedra normal. E o último Slot... Um dosso. Hummm... Talvez um... O nome do cara é Comitroll, velho, é bom demais. O nome do cara é Comitroll de herói. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. É, nome de herói não tem mais nenhum, só senhor de exército. Então por enquanto vai ser o Morgor Comitroll. Você, venha para cá. Minha do ferro negro. Melhora a pilha de caca, para os que vai ter boto por enquanto. Para a gente estabilizar essa província aqui, velho, que está uma bagunça. Ok. Alguém que eu esqueci? Josefildo. Acho que dá para você continuar indo para lá, porque a gente precisa cuidar daquela rebelião ali. Ele tem 9 também, mas ele é melhor no baixo naquela... 9 Trolls. Vou ser o nome impronunciável. Vai subir aqui em direção ao Gríngor. Tá com os anões aqui ainda? Tá com os anões. Como eu não vou me derrubar? Siga-o! O que é que você está fazendo? Você estava indo... Pode ir em direção aos anões também. Precisa atrapalhar eles e ganhar XP. Rasga e tira dente. Põe assassinar também. Você pode ficar aqui danificando as muralhas para mim. Da de lamia. Embora não volta a cair agora. Então não sei se vale muito a pena perder tempo com isso. Ahn... A costa da Arábia ainda dá para colocar level 4. A terra dos assassinos. Também não. Dá para melhorar esse daqui. Colocar ferro. A estrada. Melhorar esse daqui. Esse daqui. Depois eu mando o Trollslock também para... Defender a campanha de Orion. Tem 4 turnos. Tem 4 turnos para ele puxar uma galerinha aí. E é isso. É uma facção legal de jogar os Trolls. Só precisa de uns polimentos aqui e ali ainda. Mas não é a mais avançada daquele Lost Facts para jogar com certeza. Mas depois quando eu vi o produto final do jeito que está Albion agora... Vai ficar maravilhoso. Sim, Albion online. Eu julgo onde você pode ser o que você quiser, Mary. Sim, Albion online. Eu julgo onde você pode ser o que você quiser, Mary. Você pode colocar o Moog para eles, que é igual ao da bruxa. O Moog diz o que? 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 Eu peço meus inimigos! Qualquer resistência é inútil. Ninguém é medo disso aí. Desse temido. Envolvou as fisicamente juntos combate durante as batalhas. Planos de vestida mais 10% e danos mais 10%. Colar de penas. Uma corrente com plumas de muitas bestas. Os feitiços permitem ao usuário que ataque criaturas voadoras com uma fúria selvagem. Então... Agora a gente coloca a armadura de novo. Que armadura você está usando? Mas tem uma aqui da residência a fogo, né? Você perde a residência de fogo que você tem de geração, então acho que é útil até. Ou você não tem... Ah, não tem aqui. É, você tira praticamente esse negócio aqui de fracos contra fogo com sua armadura atual. E bom, você usa um elmo do Dovaquim, né? Então nada mais justo que você está usando o elmo do dragão. Acho que... Está no personagem aí. Tudo certo. Pode colocar aqui... Mortaia da noite. E ataca aqui a mina do ferro negro. Torin contestava, não morre ninguém, então... Cara, morreu um troll ali, hein? O jogo mentiu para mim, velho. Absurdo! Mas tem que botar aqui porque a galera já cansou de eu ler, né? O Exterminador. Skavens são uma doença. Câncer e metástase. A gente tem uma epidemia e nós somos a cura. Conquistou vitória sobre o Skavens várias vezes. E deram-se mais sim em contacto com o Skavens. Põe esse daqui, esse daqui... Corrupção. E... Põe esse igual aqui. Aqui pode colocar a habilidade da velocidade para todo mundo, né? Se é realmente útil. Mas... Mas, 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 mas... Vem pra cá. Melhora a pilha de caca. Aqui tem outra escavação. A gente faz depois, não tem problema. Província garantida. Vou aumentar a renda. Pancar esses inimigos aqui. Opa! Se bem que você consegue pegar aqui? Não. Não. Hum... Se faz aí a gente tem mais do que. Só Trolls do Rio e Trolls... Que esse daqui a gente tá bufando, né? Talvez misturar com o uso da neve depois, não tem problema. Josefildo. Alcançar o álcool da cinza ali ali? Não. Mas estão tentando recrutar aqui do meu lado. Não. Jovito. Hoje. O que você quer? Aprende! 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 Mestre Stabby! Vem que virem aqui! O oxas irão! Eu não vou ficar enchendo esse saco não. Tu não será meu jeito de declarar o game em 100 da hora. Estamos sem pressa. Eu vou dar uma passeada aqui consigo com o Goblin. Para gente ver como está aqui a situação no Império. Tá tão doido esses game pirata vivos que eu quero ver o que aconteceu com o resto. Da galera Tô pro level 4 aqui Hummm Ah mano que calor, tô falando desse jogo Ele tá conseguindo passar a sensação que eu tô realmente no deserto Toda vez que tô jogando Warhammer agora eu tô morrendo de calor aqui Tá triste a situação Nossa Gente, atenção a minha renda Tá 17 mil né Se eu cobrar essa província aqui Essa província aqui Ela joga pra 30 mil minha renda É incrível 2.250 do povoado Que tá mais 350% 3.000 da escavação 2.000 da escavação aqui 200 do porto E 200 daqui Rapaz Até quando vai ser a live do lolzinho E do duo com o réu Esse cara realmente quer que eu faça isso Esse cara não tá nem brincando Esse cara tá nem brincando Esse cara tá nem brincando né velho Sei lá bicho Quando as estrelas se alinhar aí velho Pelo amor de Deus Eu quero que eu jogue logo de novo velho Eu não aguento mais isso Joguei uma vez pelo menos Pelo amor dos deuses Nossa Nossa o Tyrion não tava em guerra ainda com o Malekith Interceptação Adeus Opa, mais um Vai lá e já volta Vai lá e já volta É a gente vê Victor Se tiver vaga Eu ir tudo bem velho Tem que baixar essa bola de novo então velho Tem que baixar essa bola de novo então velho Vamos fazer essa ai de... Só pelo meme Por favor que não perca na zona sintomática Ah, você tá brincando comigo velho Você tá brincando comigo É uma pegadinha na velho Eu acho que o Tron machucado ganha Tá, vamo lá Perder bonitamente isso aqui Eu confio em Vocês confiam nos Trolls velho? Confia Confia gente Ainda bem que o Numas não tava level alta Eu nem fico curto Numa sala levada de flecha é o que a gente perde Vamo ver Vamo ver Vaio ser né, vai A maior ameaça que tem aqui é isso Puto sem men... noooooooi Já Tá conseguindo machucar o do maluco F É isso Realmente não da amigos Por um momento eu confiei